E aí, Filipe Jardim, beleza? Nossa garotinha também tá com a gente, hein, mano? Tamo aí hoje. Olha o Cearinho, ó, ele só tá olhando de lado aqui o Ceará, é? Tudo bem, Ceará? Beleza? Ligue pra nós, hein? Ó, vamos começar então o programa com o que vale a pena ver. As musas do nosso programa do Rente LFC. E você tem uma musa da Colômbia, é isso? É, minha musa, ela é bonita, viu? É mesmo, é? Até eu me apaixonei hoje por ela. Ela chama Andreina Fialo. Não fez isso. É ex... Você não fez isso. Por quê? Não se apaixonou por essa mulher. Profissionalmente, olha aí, Ceará. Você não se apaixonou por ela profissionalmente? Essa mulher não é uma mulher, ela é uma bunda, não. Então, deixa eu falar, deixa eu passar a ficha dela. Vamos lá. Ela é Andreina Fialo, colombiana, ex-esposa de um jogador da seleção da Colômbia, o Fred Guarim, que joga atualmente na China. Não conheço. Eu também não, não conheço. Puxei a capivara dele e tá na China ganhando milhões. E ela foi escolhida musa da seleção da Colômbia em 2015, depois da Copa América. Não é bonita mesmo? Olha lá, olha Lila, que beleza. Que beleza. Que beleza. Meu Deus do céu. Só que ela está concorrendo com uma outra musa e está aqui do meu lado, o nosso querido André Lucena. Andrezão, qual que é a tua musa, hein? Essa é. Brasil, é? É brasileira. Que vai ter Brasil e Colômbia na terça-feira, né? Exatamente. É a musa do Brasil já pra aquecer e ela é famosa. Carol Portalu. Eita, Renato Gaúcho vai ficar bravo com a gente aí, viu? A gente vai colocar ela na tela porque ela é filha justamente do Renato Gaúcho. Ela não vai pôr na tela? Olha lá. Ah, pensei. Olha as fotos dela, Ceará. Ai, 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 ai. Inclusive, ela entrou dentro do gramado da Arena do Grêmio no ano passado quando o Grêmio conquistou a Copa do Brasil. Não, entrou. Nossa Senhora. O Grêmio foi até punido e tudo mais na semifinal. Tem 23 aninhos a Carol Portaluppi e já demonstrou gingada ao dançar funk durante um trote na faculdade dela de jornalismo. Olha só. E aí, você aí de casa, você gostou mais da Carol Portaluppi? Você gostou mais da Andreina Fialo? Mande a sua mensagem, mande que a gente depois do programa vai dar qual é a musa vencedora de hoje. Qual que você gostou mais, Ceará? Eu me abstenho. Por quê? Renato é meu amigo, eu não posso ficar entrado num sorteio da filha ali. Então vota na outra, é. Então vota na outra, é. Pronto. Na verdade, ele levou dura. Levou dura da patrota de boa lá. Eu tô achando que isso aqui, você tá abduzido, viu? Como eu costumo falar. Deixa eu falar pra você. Eu me considero um sujeito especialista em lombos. Um porco, lombo de coitado. Sim, sim. Ali apareceram alguns interessantes. Meu cara, André Luceno, a gente já tem mensagem. Eu tô separando algumas aqui. Tem o pessoal do Equador, Felipe. Você encontrou aí. Tem o pessoal do Equador participando. É mesmo? O pessoal do Equador? O Equador? Vamos lá. É, eu vi que tem o Ragum Cardoso, tá por aqui. O Rafael também. A Rosa Soares. Gabriel Tiepo tá assistindo a gente. Olha só. Felipe Virgílio, Alex Fogaça. Muita gente acompanhando a nossa transmissão aqui. É isso aí. Vote na sua musa, hein? Vai votando aí que depois do programa a gente vai dar. Quem venceu este grande concurso. Ó, o Alequinho também vai votar. O Alequinho quer votar? Não é que o Alequinho quer votar. O Alequinho quer mandar um abraço aqui. Pra quem, hein? Pra quem você quer mandar um abraço, Alequinho? Queria mandar um abraço pro Cicinho. Epa, por quê? Porque o Cicinho tá prejudicado. Ele tá deitadinho na cama de bruxo. Tá fazendo exame? Ele fez um examininho no bumbum. Hum, ó, não tá chorando bem esse exame, não. Vamos mudar de assunto e vamos falar da equipe do Corinthians. O Corinthians que completou 107 anos. Parabéns ao Esporte Clube Corinthians Paulista. E olha, eu vou te falar uma coisa, hein? O Corinthians teve até bolo antes do treino. O Chicão, o zagueiro esteve lá. Todo mundo cantou parabéns. Foi uma festa danada. E eu quero saber de você. Qual foi o título mais marcante? Ou qual foi a história? Ou parte da história do Corinthians que mais te marcou? Manda sua mensagem pra gente. Você tem algum aí, meu caro? Eu acho que o de 77 foi mais marcante até que o Mundial. Você acha? Eu acho. Você viu assim, 77? Porque era o fim da filha, aquele gol do Basílio e tudo mais. Eu votaria em 77. E você, meu caro Felipe Jardim, qual que você achou, hein? Olha, pela bagunça dos meus amigos corintianos, eu voto no título Mundial. Opa! De 2012. Título Mundial, gol do Guerreiro. E você, Ceará, como você acha que foi o grande momento do Corinthians nesses 77 anos de história, hein? É, não foi em 77, em 77 o Corinthians ganhou o título roubado na ponte preta. É mesmo roubado? Por quê, hein? Porque os caras vão ficar bravos com você aqui. É, pode ficar. É mesmo? Caramba. O título do Corinthians legal foi, eu estava nos dois. Olha lá o gol, olha lá o gol do Corinthians. Como que isso foi roubado? Você não sabe o que aconteceu nos bastidores. O Basílio pegou de canela. Foi um puta do largo. Olha só. Ele mudou a vida dele nesse gol aí do Basílio. Teve o da Libertadores, caneleiro, caneleiro. É mesmo? Então, qual foi o título mais marcante do Corinthians para você? Para mim foi o... Teve um no Rio de Janeiro, que foi campeão, né? Eu estava lá e o outro, eu estava dentro do clube do Corinthians, pude ver o tamanho da festa no gol do Guerreiro, maravilhoso. Aquele time do Corinthians era imbatível. O Luciano Hendes... Eu vou ficar com a Libertadores da América. Eu acho que a Libertadores da América foi a mais importante para o Corinthians. E tinha aquela zoeira, né? Igual tem o Palmeiras no tempo mundial hoje. Rolava muitas vezes na Libertadores, né? O Luciano Hendes falou que foi o Mundial de 2012 para ele. Então, ele está concordando aí. E aí, a Elza Silva pedindo para a gente mandar um abraço para Paraíba. Opa! E pediu para a gente falar um pouquinho do Palmeiras também. Olha, a gente já vai falar do Palmeiras também. Um grande abraço para Paraíba. Você está vendo aí. Realmente, o Corinthians, com 107 anos, marcou a história. Quem foi o maior ídolo do Corinthians para você, será? Olha, eu tenho alguns ídolos no Corinthians, que eu acho pessoas sensacionais, que eu conheci. Por exemplo, o Rivelino, que é meu amigo, entendeu? O Cazão, que é meu amigo. O Rivelino saiu meio, né? Não, mas o Rivelino é um dos maiores ídolos do Corinthians. É, mas ele saiu escorraçado de lá, viu? Saiu, mas é um dos maiores ídolos do Corinthians. Mais que o Marcelinho? Mais que o Ronaldo e Giovanelli? Mais que o Marcelinho, mais que o Ronaldo e Giovanelli, mais que o Neto, que também é um outro grande ídolo do Corinthians. Um cara que também é meu amigo, que eu gosto demais. E porque conheço o Neto pessoalmente, entendeu? Muito mais que os outros eu conheci o Neto. Entendeu? Então, conheço o Neto desde que ele é garoto. Então, eu sei o tanto que esse cara jogou e o tanto que ele fez pelo Corinthians. O Neto ganhou um título sozinho. O Neto ganhou um título do Corinthians. 90. Campeonato brasileiro de 90. Qual foi o jogador que você acha que foi mais marcante na história do Corinthians? O que eu vi jogar e gostei mais, eu acho que foi o Marcelinho Carioca mesmo. É mesmo? É o Marcelinho Carioca também. O pessoal está mandando mensagem aí, eu quero Andrano Sena. Eu estou separando algumas participações. Tem o Leonardo. Leonardo e Ana Cristina. Eles são de Tanguá. Opa! E estão ligados. Você está falando para a gente mandar um alô. O Cristiano, o Corinthians, as fregreias do Grêmio sempre. E o Osmar pedindo, mandando um abraço para a Goiás, né? Olha só, a Goiânia também está acompanhando a gente. Falou que a gente ia puxar saco do Corinthians. O que é isso? O Osmar, aqui não. O Corinthians está fazendo 107 anos. O Osmar de Lima falou isso aqui. A gente tem que mostrar o que é notícia. O Corinthians faz 107 anos e você está falando que eu estou... Eu não acredito, eu vou bater aqui nessa mesa porque eu não acredito. E o Corinthians, ninguém ganha do Corinthians. É o Corinthians que perde. É isso aí, é líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians. E você está falando que a gente está puxando o saco do Corinthians. Você está de brincadeira comigo, é? Ah, brincadeira. E o Ceará ainda vai falar que o Coisa ganha título roubado. Ah, foi na mão. É brincadeira. Foi na mão. Você não está dando, não? La mano de Deus. O Brasil venceu o Equador por 2 a 0. E aí, você acha que com esse resultado a seleção está pronta para a Copa? Manda sua mensagem para a gente. Dois gols. Um do Paulinho e um também do Felipe Coutinho. É o cara o Felipe Jardini. E o Neymar? A seleção está pronta para a Copa do Mundo. Acho que o Felipe Coutinho entrando de titular e parando com o Miguel que ele deu no Liverpool agora ficou um mês parado. Acho que a seleção vai bem. E outra, recado para o Neymar. Seleção não é PSG. É mesmo? Seleção não é PSG. Não tem que jogar com toquinho, fazer embaixadinha e fazer graça, não. Está classificado, mas é jogo de eliminatório e tem que levar a sério. Seleção está preparada para ser campeã da Copa, será? Eu acho que a seleção brasileira está preparada para disputar a Copa do Mundo. Disputar já vai disputar. Estou perguntando se está preparada para ser campeã. Não está preparada para ser campeã. Não está preparada? É, porque é o seguinte. Qual é o melhor time da América do Sul? É o Brasil. Pegou de todo mundo, está classificado. Não tem para ninguém aqui no Brasil. Nem a Argentina tem para o Brasil hoje. Só que é bom saber o seguinte. Tem para o Brasil enfrentar, esse time enfrentar, para a gente ver mesmo a força real desse time internacionalmente, para falar se ele pode ser campeão do mundo ou não. Tem Itália, que ninguém brinca com a Itália. Tem Alemanha, que é um bicho papão. Esse é forte. Tem hoje o time belga. É bom. Tem a França, que está jogando uma barbárie. Muito boa. Barbárie. A França é um baita time. Que ninguém faz firula lá. Tem a Espanha. É. É. Você falou isso no Porto Alegre TV. Eu falei hoje no Porto Alegre TV. E eu concordo, eu concordo. Porque ele precisa ainda enfrentar esses times. Vai ter quatro amistosos. O Brasil vai marcar quatro amistosos. Agora, para tentar enfrentar esses times, o Edu Gaspar já está marcando os amistosos. Meu caro Felipe Jardim, tem mensagem aí com a gente? Vamos lá. O Abadil Silva falando que o Marcelinho e o Sócrates foram um gênio. E o Sócrates. No Corinthians. É. O pessoal está participando aqui. Então, vamos falar do Neymar. Você está pedindo para falar do Neymar? Porque o Neymar é o seguinte. Eu e o Alecinha. O Felipe Jardim já falou que ele joga que nem a gente está jogando no PSG. O Neymar está fominha. Ontem ele pegou, coçurou todo mundo, mas não tocava a bola. Aí perdia. Aí, de novo. Ele driblava todo mundo, perdia de novo a bola. Ele está fominha. O Neymar realmente está achando que está onde? O Neymar estava irreconhecível. É, né? Então, ele não tocou a bola para ninguém. Porque a Seleção Brasileira, o que deixou muito marcado esse time do Tite, foi que a Seleção Brasileira é um time coeso. É um grupo. Ele conseguiu montar um grupo de jogadores. E o jogador que joga unido jamais será vencido. Entendeu? É. Só que o Neymar ontem destoou. O Neymar, eu diria para você, sem medo de errar, fez um voo solo. E se ferrou, caiu no fim do voo, porque ninguém gostou da postura do Neymar. Quero saber de você. O Neymar está fominha. Manda sua mensagem aí. Tem mensagem aí, Felipe Jardini? Vamos lá, vamos lá. Eu achei da Marilene Lima aqui falando que o Neymar é o cara. O José Miranda mandando um abraço da França. Olha, que legal. Mas ele está falando Viva Portugal. Olha só. Está comemorando os gols do Cristiano Ronaldo. E o Leonardo, Ana Cristina, acho que o Brasil tem que treinar mais. Mas assim a gente vai chegar bem. Você acha que o Neymar está fominha? Você acha que o Neymar exagerou? Ontem ele deveria ter tocado a bola? Você acha mesmo? Porque já cornetou ele, né, Felipe Jardini? Já cornetei. É indiscutível que o Neymar é um talento, o maior talento brasileiro. Mas tem que entrar com sapatilha. Não dá para entrar com salto alto. É jogo de seleção. Ele não vai fazer tanta graça quanto ele faz no PSG. Os caras do Equador cornetaram o time inteiro. Aquele goleiro feiceira cornetaram o jogo inteiro. O goleiro é ruim. O goleiro é ruim e sem cera. O goleiro é porcaria. Mas irrita. O jeito do sul-americano jogar irrita. E o Brasil sai dos prumes, né? E o Neymar não tocou a bola. Ele perdeu pelo menos uma bola. E no final do jogo ele dando pedalada. Então, olha, duas participações aqui. Almir Alves Bernardes. Neymar é simplesmente o melhor jogador do mundo. Mas ontem não fez nada. É verdade. E a Marilene Betani Lima falando que ele é o cara. Agora vamos falar de outro que também é o cara. Você quer falar do Neymar? O que você quer falar, Lequinho? Nada. Tá certo. Vamos falar então do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho realmente matou a pau depois daquela polêmica transferência. Mas ele não estava com dor nas costas? O cara entra e faz gol, André Lucena? Como assim? A última partida dele tinha sido no dia 1º de agosto. E o amistoso da pré-temporada do Liverpool contra o Bayern de Munique. Então ele estava alegando essas dores nas costas. Mas a gente não pode duvidar dele, né? Mas ontem ele voltou a jogar. Inclusive a imprensa inglesa, o jornal Liverpool Etio, que é o considerado maior da cidade, repercutiu essa enorme tristeza pela negociação frustrada dele para o Barcelona. E falou o seguinte. Coutinho mostrou que está recuperado da misteriosa lesão nas costas, que o mantiveram fora da equipe durante as tentativas frustradas de forçar uma transferência para o Barcelona. Quero saber de você, o Felipe Coutinho estava realmente dando um migué para não jogar no Liverpool porque ele queria para o Barcelona. Manda aí a sua mensagem. O que você acha que ele realmente não fez certo com a equipe do Liverpool? O que você acha, senhora? Não, ele está tentando, como todo jogador importante, que tem uma montanha de dinheiro à sua disposição, e ele não é diferente de ninguém, e tem empresários, tem grupo de pessoas atrás dele que dependem desse dinheiro também, eles estão negociando o cara. Não quero nem saber, 180 milhões, né? Não, mas já não era, né? Já não vai mais ser, acabou, negociação já foi. Não, tudo bem, mas os caras estavam tentando tirar. E o que os caras fizeram? Ele queria ir, ele queria ir. Isso é a manobra. É. Isso é porque o cara não tem cabeça. Bota aqui, ó. Deixa a BBC de Londres, a NBC dos Estados Unidos se chamar, fala assim, ó, Fefão, você vai ganhar 150 mil. Pô, você vai ficar doente aqui. O Alex vai falar de, ô, Fefão, vem no programa, mas não vai dar hoje. Vem no programa, pô, tô com dói aqui. Você acha que vão meter migué que nem ele? Vai mandar um chinelinho aí. É, tem medo, inclusive, que a gente pode soltar. É por isso que eu tenho uma teoria aqui, eu vou até perguntar. Fala da sua teoria pra eles. Eu acho que o Cicinho tá dando migué, porque ele vai pra outro lugar. Olha os memes, ó, alô, Liverpool, minhas costas ainda estão doendo. Ele na comemoração do gol falando. Aí o Neymar, alô, Marquezine, essas suas fotos estão me deixando maluco. Alô, mãe, te amo. Todo mundo falando no telefone. E o nosso querido Felipe Coutinho mandando essa aí pro Liverpool. É brincadeira também, hein? Agora eu quero ver com que moral que ele vai chegar lá. Olha lá, golaço, moleque. Ih, foi mal, mano. Ele vai ter que chegar lá. Puxa muito, não que minhas costas estão doendo. Tô de zoa, tô de zoa. Um bate muito forte nas costas. Realmente. O negócio é que... Os caras tão zoando e com razão, pô. O negócio é que ele vai chegar lá agora e se o treinador for um cara inteligente, e eu acho que é, que ele vai ter que jogar agora, que ele não foi vendido, parece que... Não é que tem um negócio... Mas vai ter clima. Mas parece que o negócio não acabou ainda. Não, acabou. Ele pode ser vendido e pode ser vendido. Acabou. Não, peraí, não é assim. Não, não vai ser. A janela fechou. Acabou, fechou a janela. Eu sei, mas pera um pouquinho. Não vai mais ser vendido. Ele vai ficar no livro, mas eu quero ver o que ele vai fazer. Não, senhor. Ele pode ter um contrato de venda pra depois da Copa do Mundo. Ah, tudo bem, mas os caras querem. Agora vai ter que jogar de corporal. Ah, meu amigo, mas ó... Ó, quando falar em seleção brasileira, tem mensagem aí, né? Rafael Romano, se não tivesse o Neymar, o Coutinho e Jesus tomaram conta do jogo. Então, falando que o Neymar não fez falta. É, o Coutinho foi muito... E também falando que o Neymar é craque, porém o futebol é coletivo. E o Rafael Romano dizendo que o Coutinho mostrou para o Neymar como se joga. Foi isso mesmo, né? Foi muito bem, mudou o jogo mesmo. Na verdade, ele trouxe o Brasil pro que o Brasil tinha que jogar. Não estava jogando. Ele trouxe o Brasil para o que o Brasil teria que estar jogando. Não estava. Quando ele entrou, começou a jogar. É isso aí. E o Paulinho também jogou bem. Fez gol, hein, meu caro Felipe Jardini? Fez gol, foi muito bem. O Tite... Parece que a seleção, esse grupo da seleção, está feita para o Paulinho, né? Será que vai dar certo no Barcelona? Então, não sei. Porque na seleção está muito bem. No Barcelona, eu ainda tenho minhas dúvidas. Porque o cara entrou um jogo, jogou cinco ou seis minutos no final do jogo e... Mas na seleção é impressionante. Olha lá, ó. Cara, esse Paulinho é sinistro mesmo. Já era o nosso reinado na Espanha. Olha os caras com medo do Paulinho. Messi, Cristiano Ronaldo, louco. Aí é muita moral também, hein? É muita moral. E ele chegou desacreditado no Barcelona, hein? Que coisa. Bananhaca que está o Barcelona. Quando você descobre que a Espanha tem um novo rei, olha... Olha o Paulinho fortão, sozinho lá. O Paulinho fortão, maior que todo mundo. Olha que beleza, hein? Ele vai mandar bem. Os meninos estão realmente correndo solto na internet. Você acha que o Paulinho vai mandar bem no Barcelona, você acha? Ainda mais com aquele meio campo do Barcelona, lá o Rakitic, André Gomes, os caras também... É, parece que tem um dos jogadores lá, tem o Rakitic e tem um outro. O André Gomes, o português, também custou uma fortuna. Não, eu acho que é o Rakitic. Não sei se é. Mas é um desses com o Tite no final, que o treinador do Barcelona não gosta muito. E o Paulinho jogaria nesse lugar aí. Pode ser. Esse é o lugar que o cara quer. Por isso ele mandou contratar o Paulinho. Ele é apaixonado pelo futebol do Paulinho. Vamos deixar bem claro isso aí. O pessoal está achando o quê, André Luceno? Do Paulinho ainda não mandaram. Aqui, eu vou separar. O que eles estão falando? Estão falando ainda do Neymar, né? A Heloísa Botelho. O Neymar está muito estrelinha. Anda muito com a turma da Globo. O Leonardo é a Ana Cristina. A Felipe Coutinho está cozinhando o galo. E o Almir Bernardes. O Felipe Coutinho tem uma velocidade, uma inteligência com a bola que a gente não vê. Exatamente. E o pessoal está entrando bastante, né, Felipe? O Almir está dizendo que o gol do Paulinho foi sorte. Olha só por quê. Ah, acho que não. Não, não. Ele é tipo, foi pro ataque que procurou. É, né? Não, não, não. Isso é característica do Paulinho, viu? Como é o nome do cara aí? Almir. Ô, Almir. Pô, tá de brincadeira, Almir. Você assistiu que jogo? Pô, que jogo você assistiu? Almir, eu vou pra cá. Que jogo você assistiu, rapaz? Tá ganhando que jogo? Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Você que estava lá em Porto Alegre ontem, você pode dizer. O Alfredo Xavier falando que, parabéns ao Neymar pelo carinho com o guri que foi barrado pelo segurança. Exatamente. Não, foi o Messi. Foi o Messi. Ah, então, ele falou do Neymar. Um garotinho iria lá, pediu um autógrafo para o Messi, o segurança tirou, o garotinho chorou, o Messi pediu para... Mas será que não teve nada disso? E aí, depois, eu não sei do Neymar, eu não sei. O Alfredo falou do Neymar. Eu não sei, eu sei do Messi, com certeza. Olha, agora vamos mudar em assunto e vamos falar do Luan, porque, realmente, o Luan, ele está se negando a ir para o Spartak de Moscou. Não quis aceitar a proposta de 83,800 milhões de reais, porque ele quer ficar mais perto da seleção brasileira. E aí, a gente vai falar qual é a musa vencedora. Era isso, meu caro Alex Fogaçal. Então, vamos mostrar a musa vencedora do programa de hoje. Solta aí na tela. Carol Portaluz. Olha só, Ceará. A marmelada. Já ganhou, já ganhou, já ganhou. Está vendo? Renato Gaúcho vai conversar com o Ceará depois, hein? Aí, olha. Ceará, eu não votei em ninguém. Vai sobrar para você. Os caras computaram o voto teu ali, olha. Ah, é, Ceará. Venceu por um a mais. Culpa do Ceará. Não foi minha. Foi do Alequinho. Está certo, gente. A gente está encerrando o nosso Rede TV FC. Muito obrigado, meu caro André Lucena. Obrigado a todos que participaram. Valeu. Até semana que vem. Obrigado. Valeu. Grande abraço. Ceará, Renato Gaúcho, depois você se acerta com ele, hein? É, ele vai vir procurar quem que pautou a filha dele aí, pela... Quase pela... Será que foi o Alex Fogaçal? Eu estou achando... Eu acho que o cara que... Será que foi o André Lucena? Eu acho que ele tem dois caras... Renato, eu vou dar dois caras para você procurar. Bota o Cicinho. Bota o Cicinho. Bota o Cicinho. Bota o Cicinho. Cicinho e Alex. Pronto. Tchau, gente. A gente fica por aqui. Todo mundo dá tchau. Oh, oh, para. Aê. 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 Obrigado.